Marinho, tive a felicidade de ver a sua estreia pelo Botafogo contra o Santos e o melhor. Viu o seu gol de falta. Qual o conselho que você daria ao cortejo, esse menino agora recentemente convocado pelo Mano Menezes para os jogos contra a Argentina e sua estreia pela seleção na lateral esquerda, sua posição de origem. Obrigado, ele te agradece pelo que você fez jogando pelo Botafogo e ainda mais naquele 6x0 em 72 contra o Flamengo no dia do aniversário do Clube Rubro Negro. E eu estava presente naquele dia. Eu sei disso. E eu participei praticamente de quatro gols naquela partida. Foi ali que eu fui convocado, né? Com o Zagallo, treinador do Flamengo. É verdade. E ele dizia, pega esse galê que não tinha jeito, né? Eu estava respirado naquele dia e realmente... Até gol de Calcanhar, do Jaizinho, né? Isso, isso. Isso foi 6x0, uma partida que ficou na história ali e o Zagallo teve que me convocar. A empresa foi em cima do Zagallo e foi aí que eu ganhei a posição praticamente para Marco Antônio, né? Na minha estreia contra o Botafogo, quem ia bater a falta era o Jaizinho. Tinha campeão do mundo. Ele pegou a bola, ele procurou o pito, né? Colocou lá e deu quatro pés para trás e quando ele olhou para a bola já estava correndo e bati. E quando eu fiz o gol, ele queria me falar, digo, ai, toma banho o Jaizinho e corri para a galera. Quer dizer, já tenho que ir para a galera, então 1x0. E depois teve um lance que lançaram, assim, na minha... Isso no Botafogo e Santos, no Maracanã. No Maracanã, em 72. 72, o primeiro gol da Copa do Brasil foi o meu. E teve um lance que lançaram nas minhas costas e o Pelé veio no pico para parar no peito. Falei, botou o peito na frente e eu dei um lençol nele, né? Deu um lençol no Pelé e saí jogando. Aí quando saí jogando, ele passou para a minha cabeça e disse, respeito o rei. Aqui você é igual a mim, meu amiguinho. Aqui você é igual a mim. Quer dizer, tem que ter pessoalidade da pessoa. Com a camisa da Estrela Solitária. Para falar a verdade, foi quando eu viajei para a Europa, né? Cheguei de Natal, aliás, em Recife. Eu descei no aeroporto de Santos do Mundo, estava lá o Fantasma, que falecido Fantasma, que é um repórter, parecia só o puto na televisão, né? Antiga TV Tupi. E estava o Tim, o raposo, que também falecido, que deu até a sua alma. Que é o estrategista. E dali eu viajei no outro dia para a Espanha, para enfrentar o Benfica de Portugal. Com o Jordão, com o Eusébio, com o Timasso. Timasso do Benfica? Timasso. E nós ganhamos. E eu não queria nem saber quem era o Benfica, né? Eu não sabia quem era o Eusébio. E atacava mesmo, né? Lembra o ano? Foi em 72. É o ano que você chegou, então. Eu cheguei. Foi logo no início, logo na minha chegada. Foi meio de agosto. E nós fomos à final com o Bayern de Múnich, com o Beckenbauer, com o Guedemidius. Um time que viria a ser campeão do mundo em 74. Isso aí. E o Botafogo foi campeão desse torneio. Então, a gente, quando eu voltamos, foi até Tereza Carranza. Ramon de Carranza. Ramon de Carranza, em Sevilha. Então, esse torneio, quando eu voltei ao Brasil, a gente disse, você vai ser titular. Porque me fizeram um teste, porque eu vim emprestado para o Botafogo. O Tim era o técnico. Era o técnico. Então, vamos logo testar esse cara, logo na Europa. Entendi. Se for bom, fica. Se não for, vai logo embora para a Recife, a volta para a Recife. Entendi. Mas eu cheguei na Europa, porque eu correspondi. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a gente veio me estrear contra o Santos. Aí foi minha emoção jogar contra o Pelé. O Pelé. Bom, aí, quando entrou o Botafogo, não tinha nenhum repórter perto da gente. Ninguém. Só em cima do Jairzinho, em cima do Brito, campeão do mundo. De o Roberto, o Roberto, que é centroavante. Roberto Piranda. Grande atileiro, Roberto Piranda. Zequinha. Entendeu? Bota direito. Tinha o Osmar, né? Tinha o Wendel. Tinha o meu Leônidas, quase agueiro também. E eu lá, na minha, caladinho, aquele galeguinho do Nordeste, cabeça chata. Mas aí, quando entrou o Pelé, correu todo mundo pra cima do Pelé. E eu fiquei lá por trás, pra gente tirar alguma foto. Aí saía perto do Pelé, eu ficava assim por trás, sabe? Mas, de qualquer maneira, deu pra sair uma foto minha. Saiu do jornal uma foto minha, eu vou atrás do Pelé. Mas depois do jogo, da partida, depois desse banho, depois que eu fiz o gol, então, a empresa veio em cima de mim e Pelé veio também. Tá com a pergunta mágica. Quem é esse galego? O meu grande momento é ter vindo pro Rio de Janeiro, né? O meu grande momento foi ter sido convocado jogando pelo Botafogo. O meu grande momento foi ter entrado nesse Maracanã maravilhoso, que isso aí, pra mim, é como se fosse o teatro dos artistas do futebol mundial. Entendeu? Não foi entrar no Jazz Stadium, não foi entrar no Bernabéu. Seu prazer era no Maracanã. É o Maracanã. Até hoje, até hoje. Eu acho que, se jogar no Maracanã, você realiza os seus sonhos. No Morumbi, no Parque Antártica, em qualquer outro estado do Brasil, mas o Maracanã é o Maracanã. Você já tem seus pés lá gravados, não? Eu tenho gravado meus pés. Graças a Deus, 42 está lá gravado lá. No Destino, na Talência, está lá. E eu me sinto feliz, sabe? O melhor momento pra mim daqui do Rio de Janeiro também foi as amizades que eu fiz, entendeu? Tanta parte da imprensa escrita, falada e televisada. Dos amigos que se foram, dos amigos que ficaram, dos filhos dos meus amigos. Um abraço, parabéns, sucesso lá em Natal, nesse projeto da Copa do Mundo. E muito obrigado pela bola que você jogou. O mundo do futebol te agradece, cara. Obrigado, obrigado. Tá bom? Graças a Newton Santos, graças a Júnior, todas essas pessoas que me ajudaram a eu aprender, né? É isso aí.